Fala galera! Sexto vídeo da série O Básico da Música. Hoje nós vamos aprender o que são compassos. Compasso é a divisão da música em pequenas partes iguais ou variáveis. O compasso é sinalizado através de uma linha vertical chamada barra de compasso ou travessão. Usa-se uma barra dupla para separar seções da música ou concluí-la. Os tempos são parte do compasso. O compasso pode ter dois tempos, compasso binário, três tempos, compasso ternário, quatro tempos, compasso quaternário, cinco tempos, compasso quinário, ou sete tempos, compasso setenário. Os tempos do compasso são classificados como forte ou fracos. Também tem o meio forte e o meio fraco. Compasso binário, tempo um forte e o tempo dois fraco. Compasso ternário, tempo um forte, tempo dois e três fraco. Compasso quaternário, tempo um forte, tempo três meio forte, tempo dois e quatro fraco. Compasso quaternário, equivalente a um compasso ternário mais um compasso binário. Ou um binário mais um ternário. E o compasso setenário, equivalente a um compasso quaternário mais ternário. Ternário ou um ternário mais um quaternário. Conclusão. Compasso é a divisão da música em partes. E tempo são partes do compasso. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amiguinhos. Um beijo e até a próxima. Tchau!